Tem um aspecto que eu gostaria de destacar, é o seguinte, os apoiadores do presidente Lula, para além da questão que discutiram no outro bloco, né, porque essa inelegibilidade favorece a direita, não a esquerda, mas para além desse ponto, os apoiadores do presidente Lula vão se arrepender de aplaudir essa decisão. Por quê? Porque em vários momentos os ministros dizem que o presidente ali se mostrava num palanque com o discurso entoado no período eleitoral, inclusive anterior, e que não é papel de presidente. Gente, tanto Bolsonaro como Lula nunca saem do palanque, nunca saem do palanque. Ambos vivem no palanque, estejam nos cargos ou não, e ambos analisam os fatos a seu favor. E a prática da vitimização é inerente a Bolsonaro e Lula. Onde Lula vai, ele se mostra vítima. Então, eles estão aplaudindo um precedente que vai prejudicá-los na sequência. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Ô, Janaína, você está colocando essa reunião com embaixadores no mesmo nível do que Jair Bolsonaro e Lula fazem sempre em palanques? Eu coloco, por exemplo, no mesmo nível da cerimônia que o Lula fez para o Maduro, por exemplo. Eu ponho no mesmo nível. No mesmo nível de absurdo, de proximidade com uma quebra de decoro. De uma reunião bilateral. Mas não numa causa de inelegibilidade. Entende? Se alguém naquele momento que o presidente Bolsonaro fez aquele papelão, não tem outra palavra, eventualmente aventasse a possibilidade de uma quebra de decoro, haveria uma substância para debater. Como agora, quando o presidente Lula recebe Maduro. Foi muito grave. Mas não é situação de inelegibilidade. Não é. Se às vésperas da próxima eleição o presidente Lula convocar esses líderes e falar da soberania na América Latina, que a ditadura na Venezuela é uma narrativa como hoje mesmo ele falou, que o conceito de democracia é relativo. Se ele fizer isso, nós podemos até discutir uma eventual quebra de decoro. Mas não é uma causa de inelegibilidade. O TSE está inovando. O TSE está inovando. O TSE está inovando.